E aí galera, beleza? Me chamo Gilmar, palestrante aqui no WordCamp 2018. Hoje falei sobre Ionic e WordPress, para você conseguir expandir muito mais a sua aplicação, vai ficar apenas no seu blog. Se você gostou do tema, se interessa, vai estar disponível depois a palestra na íntegra, na página do WordCamp São Paulo. Não só minha, como também as outras. Acesse lá depois. Valeu!